Música Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidência, se você ainda não for inscrito, inscreva-se, seja muito bem-vindo também, e nesse vídeo nós vamos falar sobre a maior estrutura sólida que existe na Terra, o domo ou firmamento, né? Então e depois eu quero mostrar uma coisinha que eu encontrei aí vocês vão achar bem interessante também então o domo ele é mencionado pela primeira vez na história, no livro de Gênesis, na criação do mundo Gênesis 1, 6 então diz aqui depois disse Deus, haja entre as águas, né? Aqui está se referindo aos oceanos aos rios oceanos e tem a expansão e as águas lá de cima, que é o mar primordial ou oceano cósmico, se você assim preferir chamar. Então haja entre as águas um limite, né? para separá-las em duas partes fez, portanto, Deus o firmamento fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite das que ficaram por cima e assim aconteceu e Deus ao firmamento deu o nome de céu a tarde passou e raiou amanhã esse foi o segundo dia, né? Então essa foi a primeira vez aí que foi mencionada o domo o firmamento, né? no segundo dia da criação deste reino plano-terra que nós vivemos então muitos cristãos que ainda acreditam no globo eles acreditam que essa palavra firmamento significa céu está correto só que eles não entendem que céu significa firmamento também aí que está o negócio vamos dar uma olhada aqui no que significa o que é o firmamento então está aqui uma representação do firmamento nós terraplanistas defendemos o modelo hebraico, né? de cosmologia então está aqui na cosmologia bíblica o firmamento é a vasta cúpula sólida criada por Deus no segundo dia para dividir o mar primordial chamado Teon em porções superior e inferior para que a terra seca pudesse aparecer os continentes aqui onde vivemos então disse Deus aquela parte ali de Gênesis 1.6 a etibologia a palavra firmamento é registrada pela primeira vez em uma narrativa do inglês médio baseada na escritura datada de 1250 mais tarde apareceu na bíblia King James a palavra é anglicizada do latim firmamento usada na vulgata do século IV opa essa por sua vez é derivada da raiz firmus um cognato com firma a palavra é uma latinização do grego estereoma que aparece na septuaginta a história do firmamento do domo olha só que interessante a palavra firmamento traduz chamaim ou haqia uma palavra usada no hebraico bíblico chamaim é traduzido como selhaqia derivada da raiz haqie que significa bater ou espalhar finamente por exemplo o processo de fazer um prato martelando um pedaço de metal então você imagina um prato de sopa bem fundo ao contrário antigamente os pratos eram feitos de metal os hebreus acreditavam que o céu era uma cúpula sólida com o céu a luz planetas as estrelas embutidos nele de acordo com a enciclopédia judaica os hebreus consideravam a terra uma planície uma colina e daí aqui continua eu vou deixar pra vocês aí tem bastante coisa aqui pra pesquisar tá galera muito legal esse estudo aqui então aqui está o que nós defendemos esse formato de terra aqui nossa que loucura meu amigo loucura pra mim é uma bola flutuante com água grudada vagando pelo espaço do vácuo do nada isso pra mim é loucura então galera eu estava navegando não pela água né mas aí pela internet né e eu pesquiso a terra plana em vários idiomas aí pra manter sempre o canal atualizado com conteúdo bom né então olha esse site interessante galera earth sky o céu da terra interessante hein exatamente o criador criou o céu pra terra aqui né esse espaço infinito né assombroso aí isso aí é que ensinaram pra nós isso aí é ficção científica isso aí é coisa de astrofísica perdão perdão mas a astrofísica galera é uma boa é uma m entendeu é uma m astrofísica é uma m né então esse site aqui é de astronomia na astronomia tem três coisas erradas o formato da terra né a distâncias e dimensões eu tava olhando olha só que interessante o nome dessa moça aqui né apostado por bruce mcclurry e deborah bird hum deborah bird interessante o nome dela né com certeza ela já pesquisou o almirante richard bird olha só hein com certeza ela sabe ela já pesquisou né sobre o parente dela aí né então aqui conta né aqui mostra com algumas animações né aí o caminho de marte né então como eu falei as dimensões e as distâncias estão erradas né vênus mercúrio né e aqui vai indo né e daí galera deixa eu mostrar no inglês como é que tava olha só eu tô pesquisando aqui então eu me deparei com isso aqui galera olha só essa frase me chamou atenção vou dar aí alguns segundinhos pra ver se vocês encontram alguma coisa interessante aqui já encontraram né tá na cara aqui ó olha só o domo do céu caramba mas como assim olha só vou deixar pra vocês aí o link também na descrição vamos ver aqui em português olha aqui Júpiter e Saturno sai logo ao cair da noite em novembro de 2020 e continuará assim até o final do ano eles estão próximos um do outro aonde na cúpula do céu que massa na cúpula do céu firmamento cúpula do céu abóbora celeste domo celestial é tudo a mesma coisa né cara olha eu acho que aquela moça ali ela sabe da verdade tá usando umas palavras aí que nós só só nós terraplanistas usamos hein com Saturno seguindo Júpiter em direção ao oeste através do céu desde o cair da noite até o seu ocaso abaixo do horizonte sudoeste caramba meu amigo que coisa bacana hein isso aqui meu amigo ó isso aqui tá isso aqui é coisa de terraplanista domo do céu domo do céu né domo do céu meu amigo tá olha aqui ó cúpula do céu é tá então galera né quem a gente pesquisando esses sites a gente sempre vai encontrar alguma coisinha sabe que eles soltam meio que subliminarmente porque chega um momento eu não sei a idade ali né da moça chega um momento da sua vida galera né da vida aí de quem defende mentiras tá de repente forçadamente a gente não sabe porque a gente sabe que o establishment científico o psano científico ele é opressor né se você questiona ele você tem sua carreira destruída é só ver o doutor Afonso é você acha que algum dia o doutor Afonso vai poder dar aula em universidade jamais nunca mais ele vai poder dar aula em universidade aqui no Brasil nunca mais então né então a gente tem que pensar né puxa vida né doutor Afonso pensando aqui um pouquinho nisso né caramba cara o doutor Afonso né pra defender uma verdade ele jogou toda a carreira dele fora é então a boca fala do que o coração tá cheio né então galera né então toda honra e glória é o nosso criador e méritos aí né aos cientistas de verdade né como o doutor Afonso né e chega um momento galera da sua vida como eu tava falando antes que assim galera tu tu já não tem mais nada pra perder tu já não tem mais o que perder né tu já tá com uma idade avançada cara tu quer falar a verdade tu quer falar a verdade que a gente foi oprimida né então a gente não sabe aí né porque essa moça Deborah Bird aí né esse Bruce McClary aí olha só hein usaram esse termo aí né Dom Sky Sky's Dome né que significa Cúpula do Céu ou Domo Celeste né então você que é cristão que infelizmente acredita no globo né você que é cristão de verdade mas infelizmente acredita no globo meu amigo tu tá negando a Bíblia tu não pode fazer isso tá tu tá negando a coisa mais linda que o criador fez esse nosso reino aqui né então meu amigo né como é que tu vai negar o firmamento como é que tu vai negar o firmamento como firmamento ó firmamento não pode negar cara tá então até no modelo do globo seria obrigatório eles terem um domo né protegendo os gases da atmosfera no modelo deles nós temos eles não tem né eles tem os gases daí junto com os gases daqui a pouco começa o vácuo do espaço é impossível dois sistemas de pressões diferentes trabalharem lado a lado a pressão negativa do vácuo vai exercer força sobre a pressão positiva dos gases da atmosfera né puxando eles vácuo trabalha assim puxa a matéria pra preencher o espaço né então meus amigos né tem que cair na real meu amigo tem que cair na real não existe um único experimento que prove o globo porque você ainda acredita no globo por quê? então galera a gente vai ficando por aqui espero que tenham gostado compartilha esse vídeo pega o link joga lá no grupo de whatsapp no facebook no instagram mande pra um parente né muito obrigado também você que deixou o seu like pra nos ajudar certo? então a gente vai ficando por aqui muito obrigado pela sua presença a sua companhia é sempre muito agradável estamos juntos e até o próximo vídeo valeu! tchau! 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 tchau!